Sim, você me conhece, eu sou Thiago Leifert, eu narro o FIFA. E você quem é? Eu sou Caio Ribeiro, eu comento o FIFA. E essa é a escalação do time anfitrião. 4-4-2, losango foi a opção do professor para hoje, Caio. O meia mais avançado é importante nesse esquema, Thiago. Tem que encostar na dupla de ataque e cair pelos lados para tabelar com os meias mais abertos também. Vamos ver se ele vai conseguir fazer tudo isso hoje. Chegou firme a defesa. Hernandes com ela. Henrique com a bola. Hernandes. Espalma o goleiro. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Walter Matheus com a bola. Gary Lineker. Gary Lineker que seguiu o seu caminho, Caio. Ele era craque no campo, depois virou comentarista de TV. Ah, obrigado, Thiagão. Só posso agradecer a comparação. Mas o homem foi artilheiro da Copa de 86. Jogou demais, viu? Vai pintando uma boa jogada por aqui. Aí sim, Daniel. Alves, jogou feio, tirou a bola dali. Hernandes. A bola gruda no pé do Pelé. Ganhou a dividida. Lineker. Cruzamento buscando. E aí ele cruzou para o goleiro. Hernandes. Saiu o passe. Buscando o Henry. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Bola na área. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. Ronaldinho com a bola. E ele se manda para o ataque com a bola. Perdeu a posse de bola. O time pode sair em velocidade para o ataque. O passe não... Tem que aproveitar a chance. Bola para fora. Só tiro de mé. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Corte feito. Matuidi. Pui Costa. Está aí o Maradona. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Matuidi. Hernandes. Henry. Manuel Neuer. Defesaça. Sempre muito bem colocado. A bola bateu por último na defesa. Vertonghen. Para fora por muito pouco. Quase pintou o gol de cabeça. Belo cabeceio. Levou azar. Passou tirando tinta do travessão. Bola com o Ronaldinho. Linnick. Está sem marcação. E ele vai avançando. Estão pressionando pela bola. Linnick. Tem opções para jogada. Saiu o cruzamento. Lá no meio da área. Bastante gente. Hernandes. Luiz Hernandes se aposentou da seleção mexicana. Com trinta e cinco gols marcados. Caiu. Dois deles contra o Brasil no mesmo jogo. Em noventa e sete. Tiago. O México abriu dois a zero. E o Brasil virou para três a dois. Desarme feito. Devolveu a bola. Marcelo. A bola sai em arremesso lateral. Kimmich. Bola bem tratada. Está com o Ronaldinho. Matuidi. Hernandes. Pelé. Maradona com a bola. Gary Lineker. Lá vai Deco com ela. Está aí o Deco. Brasileiro naturalizado português. Será que ele teria espaço na seleção brasileira, Caio? Hoje em dia é fácil. Um dos maiores jogadores da história do futebol português. Tracasso de bola. A pressão é grande por ali. Tentou o passe e errou feio. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Pode ser um ataque. Maradona. Rebateu o goleiro. Pelé com ela. Vai pintar ataque perigoso. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Passou de cabeça. Bom lance. Hernandes. Veio o chute do Pelé. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Chega na dividida. Rui Costa. Marcelo. Hernandes. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Hernandes. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Maradona com a bola. Tem bastante gente na área no cruzamento. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. O Juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. Bola rolando de novo. Oitavas de final da Copa do Mundo. E eu nunca me canso de falar como é legal transmitir uma Copa do Mundo no FIFA. Tiagão, vambora. Rui Costa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Esse é Diego Maradona. Que belo chute. Para passar frente no placar, não pode perder. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Atenção para a cobrança. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Esse é Diego Maradona. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Até onde ele vai com a bola? Capricho agora. Deu o demote. Bola em jogo. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Tentou encontrar. Não dá para perder essa chance. Vixe, nossa. Que impedimento duvidoso. O gol estava desenhadinho. Marcelo. Matheus tem a bola. Levanta a cabeça. Vamos ficar de olho nesse ataque. Queimou a largada. Aí ficou aí o impedimento. Acertou o bandeira. Jordi Alba. Está aí o Rei Pelé com a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Dani Alves. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Virada de jogo. Está aí o Maradona. Está sem marcação. E ele vai avançando. Aí ele se livrou da bola, né? Henrique com a bola. Marcelo. Entregou a bola para a defesa. Marcelo. Matheus tem a bola. Levanta a cabeça. Esse é Diego Maradona. Linic. Vai pintar ataque perigoso. E a bola saiu. O goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Maradona. Maradona com a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Cobrança para dentro da área. A defesa foi bem para afastar. Anri. Devolveu rapidinho. O time pode sair em velocidade para o ataque. E agora ele vai para dentro. Fernandes. Fernandes. Bola saiu. Escanteio está marcado. Bola na área. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Dá para dizer que os goleiros são o grande destaque da partida de hoje. Estão pegando muito. Linnick. Maradona com a bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Falta marcada. Muito perigosa. Substituições por atacado. Três caras novas no time de uma vez só. Chutou do meio da rua. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Escanteio para o meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Marcelo. Falta marcada. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Bola com o Ronaldinho. Está aí o Maradona. Jogo está chegando ao final. Faltam só dez minutos. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Beco no comando. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Ótima bola enfiada para o Ozil. 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 Não dá para perder. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Escanteio. Vai chover bola. De soco. Tira de lá o goleiro. O goleiro precisa ficar atento até o último lance. Mas pelo jeito, hoje não vai passar nada. Vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento. Luiz Hernandes. N'Golo Kante. Deco. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. A zaga faz o corte. Griezmann com ela Virada de jogo Luiz Hernandes Bola com o Ronaldinho Vai pintar ataque perigoso Sai o cruzamento E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Bola bem tratada Tá com o Ronaldinho Esse é Diego Maradona Dani Alves Chegou firme a defesa Não temos um vencedor No tempo regulamentar É hora de prorrogação Começa a luta pela vitória na prorrogação Vai valer o preparo físico Ele tá lá, sozinho no meio Não entrou Que chance perdida pra abrir o placar Faltou oportunismo pra tirar o zero do placar Ele tava perto demais do gol Tá sem marcação E ele vai avançando E o goleiro faz a defesa Griezmann Gary Lineker Tá indo pra cima Tamo gostando A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Foi bem a defesa Matheus tem a bola Levanta a cabeça Luiz Hernandes Passe mal feito A bola tem um novo dono Marcelo Dani Alves Saiu Maradona Result Ozil Viu Hernandes Fez o passe Recebeu a bola enfiada Pode levar perigo Saiu a bola Mas que voleio perigoso Seria um golaço Talvez fosse melhor Ele ter tentado alguma coisa mais simples Tiagão Mas também não dá pra criticar Levou perigo Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Daniel Alves tá com a bola Tem espaço e quer jogo Bola enfiada Tá livre pra avançar Cruza E aí ele cruzou pro goleiro Tenta usar o corpo Pra aguentar a pressão Hernandes Arbitragem vai acrescentar Dois minutos ao tempo normal Harry Kane Corte feito Ah, perderam a bola E ainda temos mais um tempo E aí ele tem mais um tempo Vamos aos dias E aí ele tem mais um tempo sumbo Dan E lá vamos nós para o segundo tempo da prorrogação. São 15 minutos decisivos agora, Thiago. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Matheus tem a bola, levanta a cabeça. Bola bem tratada, tá com o Ronaldinho. Felipe Coutinho. Griezmann! Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi a queima-roupa e ele bateu bem na bola. Não entra aqui em defesa. Mais um escanteio. Escanteio cobrado pelo Grie. De soco, tiro. Buiol mandou para o gol. Mais um escanteio marcado. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Tá certo que tá 0 a 0. Mas é um 0 a 0 movimentado. Mérito dos goleiros que estão fechando o gol. Se jogar na área é perigo. Cruzou a bola para trás. Griezmann. Cruzamento para o meio. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Até agora a atuação do goleiro é perfeita. Tá passando segurança para o time. Matuidi. Olha essa bola do Matuidi. Chance perigosa para o Kane. E ela entrou. Gol! Até que enfim, Caio. Eu já tava começando a me conformar com o 0 a 0. Eu também, Tiagão. Mas o time achou a oportunidade e não desperdiçou. Importante abrir o placar agora. Demorou muito. Foi só na prorrogação. Mas finalmente o gol saiu. Bola com o Ronaldinho. E ele tá sentindo a lesão, hein? Não tá 100% em campo. Este é Carles Puyol. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Deco no comando. Mais um par de minutinhos e a prorrogação vai acabar. Linnick. Espetacular defesa do Porto. Que grande goleiro. E tá todo mundo mandando o goleiro subir pro escanteio. Vamos ficar de olho. A bola saiu pela linha de fundo. O escanteio tá marcado. Escanteio cobrado. Neuer. Pegou no zagueiro e foi morrer lá dentro. GOOOOOOOL! Caio Ribeiro, você não sabe a raiva que dá quando acontece isso aí jogando FIFA. Esse desvio do zagueiro que vira gol contra. Eu sei. Porque eu também quero jogar o controle na parede. Devolveu rapidinho. Devolveu rapidinho. Vai, cheque. Bola enfiada que pode levar perigo. Boa jogada. Chance é boa. Termina a prorrogação. O placar ficou... Tudo pronto pra começar. Vamos pra primeira cobrança. E tá na caixinha. Rasteira no canto. Cobrança convertida com paradinha, Caio. No limite da regra, Tiagão. Isso que ele fez vale. E o pênalti tá convertido. Gol. Palavento. Errou. O que que aconteceu, Caio? Ele já partiu pra bola sem confiança, Tiago. Olha o gol. Não deu pro goleiro. Defendeu o goleiro. A paradinha não enganou ninguém. É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar. Aí ele recuou pro goleiro. Que papelão. Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. Olha o gol. E lá vai ele. Ajeitar a bola pra cobrança decisiva. Toda a pressão do mundo. E ele guardou o pênalti dentro da caixinha. Acaba o jogo. Bateu muito bem. Sem chance pro goleiro. Matuidi. Olha essa bola do Matuidi. Chance perigosa. Escanteio cobrado pelo... Neuer. Pegou no zagueiro e foi morrer lá dentro. Gol! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL